Olá, Anuano! Como está tudo? Espero que vocês estejam bem. Estamos terminando aí, até que enfim, a nossa 30ª semana de aulas remotas da Escola Educar. E vamos falar aí um pouquinho do nosso tópico gramatical aí, do início do capítulo 8, né? Que estamos vendo aí, que fala sobre a preservação do meio ambiente, queimadas, né? Como nós tivemos aula hoje, nessa sexta-feira, amanhã é sábado letivo, 28 de novembro de 2020. E eu vou deixar aí pra vocês um pouquinho sobre gerúndio e infinitivo. Quando usamos gerúndio, quando usamos infinitivo, vamos ver aí o uso deles aí, né? Então, temos lá, uma tirinha, uma comic strip do Snoopy. I love Snoopy. You really should try to think about something else in life besides eating. Ó, vamos prestar atenção aí, ó. Beside é uma preposição e logo depois vem o verbo eating. Se eu traduzir isso ao pé da letra, vai ficar assim. Você realmente deveria tentar pensar sobre algo mais na sua vida, além de comendo. Hum, eating, comendo. A gente sabe que o ing no inglês, ele é a forma do gerúndio, né? Mas, dependendo do caso, em algumas situações, a gente, apesar de escrever ele, os verbos com ing, eles não serão traduzidos dessa maneira. É o caso dessa fala do Charlie Brown. Então, ele vai ser besides eating, vai significar além de comer. Eu vou traduzi-lo no infinitivo, ok? E aí, o Snoopy começa a comer e fala, he is right. Ele está certo. Sleeping is also very important. Dormir, de novo, vamos traduzir o verbo com ing no infinitivo. Dormir is also very important. Por que faremos isso aí nesse caso? Porque está em início de sentença, ok? Então, gerúndio ou infinitivo, muitas vezes, essa pergunta pode ser um tormento. Isso porque, em inglês, quando um verbo é seguido imediatamente por outro verbo, em alguns casos, um verbo só admite a construção com gerúndio ou com infinitivo. Em outros casos, podemos aceitar ambas as possibilidades. É o caso, por exemplo, do verbo like. Eu posso falar, I like to sleep ou I like slipping. Daí, a grande dúvida do que usar e de quando usar. Primeiro passo, então, gente, é diferenciar o gerúndio do infinitivo. O gerúndio é empregado da seguinte forma, o verbo mais ing. Já o infinitivo é a partícula to que vem na frente, mais o radical do verbo. Sabendo disso, fica mais fácil diferenciar os dois. Vamos ver alguns exemplos. Exemplos de gerúndio em inglês. Eating, drinking, sleeping, studying and living. Mas eu posso usá-los também com o verbo to. Desculpa, com a partícula to. Exemplo, to eat, to drink, to sleep, to study and to live. Agora, vamos ver os usos efetivos. Como substantivo, então, início de sentença, vamos usar sempre que precisarmos colocar verbo, vamos usar com ing, no gerúndio. Entretanto, vamos traduzir como se fosse um infinitivo. Ok? Então, singing is her favorite hobby. Então, cantar é o hobby preferido dela. Swimming is good for you. Nadar é bom pra você. Quando tivermos preposições, como no caso da tirinha lá na fala do Charlie Brown, que tinha besides eating, também vamos colocar o ing se necessitarmos colocar verbo depois das preposições. Então, virar sempre na forma ing, a preposição pode formar unidade com um adjetivo, um substantivo ou um verbo. Exemplos. After resting, I'll make the bed. Então, depois que eu descansar, eu vou arrumar a cama. Without knowing what to do, I went home earlier. Sem saber o que fazer, eu fui pra casa mais cedo. Before opening the letter, she took a deep breath. Então, antes, before, é uma preposição, opening. Before opening the letter, she took a deep breath. Antes de abrir a carta, ela respirou o fundo. You can save 10% by looking on the internet. Booking, I'm sorry. Então, você pode poupar 10% do seu dinheiro olhando na internet, reservando. No caso, in e-booking, to book é reservar. Você pode reservar uma passagem de avião, de trem, de ônibus ou então até mesmo uma estadia no motel. Ela gritou ao invés de falar suavemente. Instead of, no caso aí, um conjunto, uma unidade, virou preposição. Então, observando aí, before, after, by, instead of, and in doubt, vem sempre seguidos do verbo no gerundi, porque são preposições. Na sequência, temos aí mais alguns exemplos. Adjetivo mais preposição, formando com ing. They are afraid of. Afraid of. Medo de. Ok? Então, não é um adjetivo, né? O medo aí, no caso, na tradução, né? Ele teme, né? Ele é temeroso que, ele sente que, né? Losing the match. Então, ele está temeroso de que eles percam a partida, né? Estão com medo de perder o jogo. I'm interested in meeting him. Estou interessado em colinquência. Agora, como substantivo, mais preposição, mais ing. What are the chances of finding a taxi? Quais são as chances de achar um taxi? There are good reasons for eating a lot of fruit. Então, existem boas razões para comer muita fruta. Agora, como verbo e preposição. In the lecture, he talked about emigrating. Então, conversaram sobre, né? He thanked us for helping her. Ela nos agradeceu pela ajuda. Com a função de objeto direto ou indireto com preposição. They were prevented from swimming. Então, eles estavam impedidos. Prevented de nadar. I miss playing baseball every day. Sinto falta de jogar baseball todos os dias. I miss playing baseball. Então, eu sinto falta de que? Playing baseball every day. Após certos verbos. Por exemplo, consider, enjoy, mind, keep, love, hate. Antes desse, depois, logo depois desses verbos, obrigatório, e outros, tá, gente? Tem uma listinha. A gente vai liberando aos poucos, porque pra não ficar aula, não ficar muito grande. Após esses verbos, sempre, se usarmos outros verbos, viram com o formato do ING, com a estrutura de ING. Mas não serão lidos assim, né? Serão lidos no infinitivo. Por exemplo, Alice is considering buying a new house. Então, a Alice está pensando, ela está considerando comprar uma nova casa. Esse comprar aí é o buying, mas a gente vai ler no infinitivo. Ok? Após os verbos com go e come. Quando falamos sobre atividades físicas ou esporte, e após a expressão do go shopping. Então, por exemplo, they went skiing last year. O go aí entrou com o passado, né? Went. We are going riding on bicycle this afternoon. Would you like to come jogging with me? Jogging é aquela corridinha, né? De passinho lento. Após determinadas expressões. Isso é muito importante. Por isso que eu coloquei com letra diferente, tá? São expressões fixas que a gente usa no inglês, no dia a dia. Muito, tá? Então, I can't stand. É não suportar. Então, I can't stand being far from you. Então, eu não suporto ficar longe de você. Can't help. Não poder evitar. He couldn't help falling in love with her. Ele não conseguiu evitar se apaixonar por ela. Be worth. Valer a pena. It was worth listening to him. Valeu a pena escutar. Feel like. Estar afim de ir. Estar com vontade de ir. I feel like having a cup of tea. Então, estou afim de tomar uma xícara de chá. I feel like having a cup of tea. It's no good. Não é bom. It's no good talking to this boy. It is good. É bom. Ah, faltou um i ali no it, tá, gente? It is good. It's good talking in English as much as you can to improve the language. It's no use. Não adianta. It's no use talking to the headmaster. He won't help us. There is no point. Não há porquê. Não há razão. There is no point researching another source of our project. What about or how about? Então, what about going to the zoo? Que tal? Que tal irmos ao zoológico? Look forward to. Essa é uma expressão que se usa muito, assim como a primeira, a segunda, a quarta, usamos muito, né? Feel like. Ok? We are looking forward to meeting you again. Significa aguardar ansiosamente. Be used to. Estar acostumado a. In Norway, we are used to having a lot of snow. Ok? Na sequência, deixei pra vocês aí uma tabelinha com verbos que são seguidos de outros verbos no ING e na parte da direita, na coluna da direita da tabela, verbos que são seguidos da partícula to antes de um outro verbo. Então, ou seja, seguidos de infinitivo. E do lado de cá, abaixo aqui da minha câmera, está aí um exercíciozinho que eu vou deixar em PDF pra vocês, separadinho lá, pra que vocês realizem essa atividade de gerúndio em infinitivo, tá? Essa aí, na verdade, vai ser usada só com gerúndio como objeto da frase. A chave de resposta desse exercício está junto com o exercício, mas eu peço a vocês que usem a chave de resposta somente pra conferir as respostas. Então, façam o exercício antes e podem conferir depois, ok? Não precisa responder na própria folha, a não ser que vocês queiram baixar o PDF, imprimir, né, depois de baixar. Se vocês não quiserem imprimir, vocês podem colocar no caderno de vocês, especificando direitinho qual é o exercício que vocês estão fazendo e realizar somente as respostas. Depois a gente checa, ok? See you guys! Vejo vocês na semana que vem. Deixei o recadinho aí de sempre. Não se esqueçam de realizar as atividades da semana. E se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. The idioma of the week is, nothing will work unless you do. Nada vai funcionar a menos que você faça. See ya guys!